Vamos voltar lá para o mercado. O que que a senhora lembra de lá daquela época que a senhora era pequena ali, como é que era? Eu lembro que eu sempre gostei de fazer muita caridade. E a gente tinha uma badaria que chamava Venezuela. Então a gente ia lá comprar doce, né? Eu já pedia mais, não pedia para minha mãe sempre soltar dinheiro. E tinha também uma loja ali onde hoje é, não sei o que é a loja hoje, que é na esquina da Avenida, com aquela rua ali mesmo. Só que era outra firma, não era só daí de materiais, era de mercenário, onde meu pai trabalhou. Na Avenida São Carlos Quina. Com a Gemiano Costa ali que seria? Com a Gemiano Costa ali. Aí nós ia morar para cá, para cima, né? Então, mas assim, ali a senhora falou da padaria Venezuela que chamava? Não era Venésia? Venésia. Venésia, né? Então... Minha mãe manda comprar uma pedra, eu comprei uma doze, né? Ah... Eu não tinha que ser uma dedé. Minha mãe 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 mãe